Ovo construitou aqui, aqui está a coisa da vida, tem certeza? Certeza, tenho certeza, todos os pais tem você. Ele é algo da coisa da vida. Até o tempo, ele não anda. Isso que causa a destruição, o que passa? Calma, olha, isso é uma coisa certa, Nicodão. Então, volte para casa, seja lá, que foi esse cara, os pais vão estudar o jeito. Bom, tudo bem. Então, faço isso. Bom, tudo bem. O que é isso? Só quero ver o que vai acontecer. Meu Deus. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Tá travando muito.